10 jogos para o fim da Série B e logo de cara dois desafios seguidos fora de casa. A gente sabe dessa dificuldade que é essa Série B, acho que jogos fora, jogos em casa, as dificuldades são as mesmas, mas o que o professor vem nos falando, acho que a gente tem uma identidade hoje como equipe, a gente tanto fora quanto em casa joga da mesma maneira, sempre buscando resultado, sempre atacando, não se escondendo, principalmente quando joga fora de casa, então o que esperar é o que a gente vem demonstrando sempre, que a gente vem demonstrando sempre, muita garra, muita determinação e sempre buscando o gol do adversário. Hoje será o segundo jogo contra o Vila Nova pela segundona, quatro pontos separam as duas equipes na tabela, os azulinos estão na décima posição, já a equipe goiana é a décima quarta. Apesar da distância, os dois times vivem um bom momento, o Remo não perde a três jogos, o Tigre a quatro, confronto complicado, hein? A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Rafael Jansen e do atacante Vitor Andrade, além da volta de Eric Flores, que já está recuperado de lesão e pode ser mais uma opção para o treinador contra o Vila Nova. Menos mal, porque se for contabilizar os desfalques, é quase metade de um time, um total de cinco, quatro deles ainda se recuperando de lesão. A maratona de jogos faz com que aconteça isso, lesões, outros por cartões, então acho que é normal, é normal dentro dessa competição, que é uma competição larga, uma competição extensa, então, mas a gente procura sempre estar mantendo o mesmo padrão, eu acho que isso é visível, todo mundo que entra, os onzes que saem jogando, os que entram depois, no decorrer da partida, sempre mantém o mesmo esquema tático, eu acho que isso faz com que a nossa equipe esteja onde esteja hoje, eu acho que é isso, a solidez da nossa equipe faz com que nós continuamos crescendo dentro dessa competição. Obrigado. Obrigado.